Música E a sua adversária do porte vermelho representando a academia A.F.D. Fabiola Morelha Martimiano Música Muito bem senhoras e senhores Começamos agora a modalidade Muay Thai Amador X1 Combat 8ª edição Estamos acompanhando aí a entrada da atleta Elis Elis Santos é a próxima luta Fabiola Moreira Maximiano Que inclusive já está ali no centro do octógono Recebendo as orientações do árbitro Alemãozinho Que inclusive também ali está ao lado da outra atleta Maria Eduarda Pedrosa Vamos para o combate categoria até 50 quilos Previsão 3 rounds de 2 minutos Vamos com tudo Muay Thai Amador X1 Combat 8ª edição As duas atletas que já vão com tudo para a luta Vão com tudo E já vão para a trocação franca Tenta ali o chute frontal de direita Fabiola Fabiola com os detalhes nas luvas e nas caneleiras em vermelho Com os detalhes nas luvas em azul Maria Eduarda O chute das duas adversárias acabaram ficando na guarda Se estudando as duas Tentam partir para a trocação franca Acabam clinchando as duas atletas Acabam sendo interrompidas ali pelo árbitro Alemãozinho Voltando ao centro do octógono Chute da Maria Eduarda Fica na guarda ali da Fabiola Tenta um chute frontal ali a Maria Eduarda Responde a Fabiola Chute baixo da Fabiola Acaba ficando Acaba passando no vazio Trocação franca Aproximação com o Jebe Chute baixo Responde com o Jebe Trocação mais uma vez Trocação franca entre as duas Chute baixo ali da Fabiola Chute frontal Acertando ali A região do abdômen da Maria Eduarda Maria Eduarda tenta dar um chute Agora passa no vazio As duas atletas se estudando mais uma vez Esquerda e direita Maria Eduarda Tenta responder ali a Fabiola Chute da Maria Eduarda Responde a Fabiola Mais um chute baixo da Fabiola Fica no vazio Tenta entrar com uma esquerda Também fica na guarda ali da Maria Eduarda Que responde que vem com tudo agora nesses dez segundos finais do primeiro round Tá aí Fim de primeiro round Maria Eduarda Pedrosa De azul Representando a academia Do Jossar Zedo Versus Fabiola Moreira Maximiano Da academia AFT Daqui a pouquinho a gente volta Com o segundo round Deste combate Eletrizante Começamos agora Muay Thai Amador Temos muita Mas muita luta Fique conosco Daqui a pouco a gente volta Para o segundo round Vamos começar aí Esse segundo round Alemãozinho Já chama as duas atletas Ali para o centro Vamos para o segundo round Categoria até cinquenta quilos Maria Eduarda Versus Fabiola Maria Eduarda aí Com os detalhes Nas duvas em azul Já tenta vir pra cima Tenta um chute frontal Responde ali a Fabiola Não deixa ela fazer aproximação Responde com chute frontal Também a Fabiola Tenta mais uma vez A Maria Eduarda Responde a Fabiola Maria Eduarda Esquerda Direita Chute baixo da Fabiola Vem por cima Maria Eduarda Chute baixo da Maria Eduarda Mais um chute baixo Entrou agora Bem na coxa da Fabiola Entrou limpo Esse golpe Esquerda da Maria Eduarda Responde a Fabiola Chute das duas Tenta um chute Tenta um chute Maria Eduarda Responde a Fabiola Fabiola mais um chute baixo Quem acerta mesmo agora É a Maria Eduarda Chute baixo das duas Chute frontal da Fabiola Mais um chute Mais um chute Pede para levantar a guarda Agora o corner da Fabiola Dando instruções sem parar Para sua adversária Para sua atleta na verdade Chuta baixo Vem tentando fazer aproximação Fabiola Responde a Maria Eduarda Vem com tudo Pensei que ia entrar Uma sequência de jab de direto Mas ela parou no meio do caminho Não deu sequência Finalzinho do segundo round Bateu ali a madeirinha dos 10 segundos E tá aí Fim de segundo round Entre Maria Eduarda Versus Fabiola Maximiano Luta categoria até 50 quilos Daqui a pouquinho a gente volta Com o terceiro e decisivo round Deste combate que só está iniciando Na modalidade Muay Thai Amador Não planeja terse Coração Deste combate que só está działando Tá aí, muito bem senhoras e senhores Vamos aí para o terceiro e decisivo round Entre as duas atletas Já vão trocando golpes ali Já vão trocando low kicks ali no centro Do octógono X1 Combat 8ª edição Maria Eduarda Vem com tudo agora, vem para o tudo ou nada Terceiro e decisivo round Chute frontal agora de Maria Eduarda Entra limpo no corpo da Fabiola Minha nossa Foi lá em cima no queixo agora Ótimo Ótimo jab direto Tenta uma boa combinação agora por cima Maria Eduarda O corner da Fabiola pedindo para que ela venha para cima Parece que achou uma distância boa ali agora com Maria Eduarda Conseguiu aplicar bons golpes Chute baixo da Fabiola Consegue acertar ali o rosto da Fabiola Tenta o chute baixo agora a Fabiola Reage, tenta reagir ali a Maria Eduarda Fabiola chuta e a Maria Eduarda tenta reagir por cima Está aí o corner da Fabiola Está aí o corner da Fabiola pedindo para que ela aplique chutes Na sua adversária Consegue no low kick agora a Fabiola Mais um low kick Tenta responder por cima agora a Maria Eduarda Fabiola vem mantendo a sua adversária numa distância boa Chute baixo da Maria Eduarda Sem muita contundência Responde a Fabiola Ótimo Agora entrou um jab limpo Limpo, 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 limpo da Maria Eduarda Tenta aplicar uma sequência agora Acaba recebendo um contra-golpe da Fabiola Dez segundos finais para Encerrarmos o primeiro combate de Moitai Amador no X1 Combat Vem com tudo as duas atletas agora Entrou um golpe limpo da Fabiola Fim de terceiro round Fim de luta entre Maria Eduarda e Fabiola Maximiano Diretamente da Academia Team Maori em contagem Você está acompanhando a oitava edição do X1 Combat Na sequência vamos conhecer a vencedora deste combate Como aqui hoje em ano A raiva É boa Com comentário Na raiva Com comentário muito Com a passagem Com a passagem Com se oitava É boa Com a passagem A raiva Obrigado. Vamos com o Celso Plínio e o anúncio oficial da vencedora deste combate. Vamos ao resultado deste combate após três rounds de dois minutos por decisão unânime. A vencedora é do córner azul, Maria Eduarda. Está aí, senhoras e senhores, a vencedora deste combate, Maria Eduarda, vence por decisão unânime a sua adversária. E agora nós vamos para o próximo combate, que é na categoria até 57 quilos. Continuamos com o Muay Thai feminino. A luta será entre Poliana e Carlos...